Você se é possoar E essa parte você não consegue Vai ajudar você sim Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Tchau, tchau. 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 DJ Só de estar feliz com Jesus Cristo, botamos em cima Quem vai realizar todos os seus sonhos, é Senhor, botamos em cima Quem vai conseguir encontrar sua casa, é Senhor, botamos em cima Um, dois, três, pula, 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 pula Quebra, quebra 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 Jovem Pan 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 Música Música Amém. 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 São João Batista. Estou indo para São João Batista agora. Já estou até atrasado, meu povo. Estou até atrasado. Mas bota-nos um em cima quem está feliz aí. Só quem está feliz, bota-nos um em cima. Balança. Para lá. Para cá. Para cá. Tchau, cafajés. Tchau. Quem está atrasado fica em casa. Tchau. Tempo-no. Tempo-no. Tchau. Tchau,葉. Tchau. A CIDADE NO BRASIL